O que a senhorita Garena fez com a minha conta? Eu não sei se eu tô trabalhando agora vendendo roupa feminina, mas eu abri o jogo hoje e a Garena me mandou lá uma calcinhada, a sutiã. Deixa eu largar de jogar Free Fire e eu vou trabalhar agora vendendo roupa feminina. Leg de oncinha, o meu correio chegou caminhão lá de roupa feminina. Mano, eu não tô acreditando no que aconteceu. Só que peraí, tem uma coisa. Pônei mágico, sim. Ele está de volta aqui no canal. E quando o pônei mágico olhar para você... Mas eu quero cagar. Você não conseguirá esconder o like para esse olhar que tudo vê. Ele está vendo o seu like. Deixa o seu like. Tudo bem, like deixado? Agora vem comigo. Rapaziada, olha o que chegou para nós aqui do Correio da Garena. Conjunto novo. Que lindo! Conjunto áreas, mano. Olha isso aqui, mano. Parece o quê? Penteadinho do Roberto Justo para trás. Um negocinho de fogo. Mais ou menos. Aqui eu vou dar uma nota 7.0. Porque eu já tenho, já possui tudo. Mano, se vocês quiserem me mandar uma calça angelical exclusiva, eu estou aceitando, tá, Garena? Mas isso aqui... Eu estou aceitando. Catana Ares. Isso aqui eu não tenho. Parece o quê? As relíquias da morte do God of War. Parece um pouco aquele design meu God of War. Uma coisa bonita. Gostei demais, tá? Gostei demais, tá, Garena? Isso aqui, inclusive, se vocês quiserem mandar mais dessa linha de produtos Ares, porque eu já recebi ontem a foice. Agora vem a espada. E temos aqui uma escopeta camuflada rosa. Nossa, mano. Todo autônico. Camuflada azul, cara. E também o carro esportivo Deus Relâmpago. Bonito, tá? Gostei, tá, Garena? Nossa, mas se bem que eu não gosto de Cezé Carrinho, né, cara? Isso aqui parece um carro da Hot Wheels aqui. Nervoso. Eu não gosto de Cezé Carrinho. Mas achei interessante. Achei bonito. Vamos embora. Coletei tudo. Deixa eu abrir isso aqui. Meu Deus, virou tudo telecâneo. Eu sou burro, cara. 42 anos recebendo coisa da Garena. Eu esqueço que tem coisa que é pra mim guardar o pacote e deixar lá pra deixar minha conta rara. E aqui temos também isso aqui. Ah, Garena. Ai. Que isso, Garena? Vocês estão me estranhando, cara. Que que é isso? Eu não uso conjunto de Sutiã, meu irmão. Essas skins nem precisam mandar pra mim, cara. Pô, vou jogar de Sutiãzão, mano. Trollando o gado no Free Fire. A calcinhão, mano. Se bem que fica legal, cara, usar essas skins aqui. Mas eu acho que eu já tenho. Aí tem aqui, ó. Granada abacaxi. Granada do Bob Esponja. Eu acho que eu já recebi umas 5 dessa aqui também. Deixa eu coletar tudo. Vai ficar um arraso no início do biquíni. Vai ficar um arraso. Gostei demais, tá, Garena? Olha que eu gostei. Olha que eu vou até colocar aqui, rapaziada. Olha que eu vou até colocar aqui no personagem. A nossa, vou colocar a Kelly, né? Que a Kelly tá meio nerfada. Nerfada, não. A Kelly tá hypada nessa última atualização. Vou equipar ela, já vou botar o kit Sutiãzão, banheira do Gugu nela. Eita! Meu Deus do céu. Criança de casa já sai do vídeo pra ir pro banheiro. Já fica louca, mano. Isso aqui, ó. Criança de casa entra no jogo só pra ficar vendo a bonequinha de biquíni. E cabelinho, eu vou botar esse cabelinho vermelho pra combinar tudo. Ô, mano, não tá parecendo aquela professora que faz TikTok, velho? Desculpa a referência aí, caso ela não guarda. Mas, pô, tá bonitona aqui, ó. Agora vamos pegar a nossa arma aqui, né, cara? Vamos testar tudo na ranqueada pra ver como é que tá. Vamos pegar a nossa arma, que é a nossa katana nova de fogo. É essa aqui, ó. Toma. Já mostra no lobby aí, ó. Rapaz, ficou GG a minha conta agora gemada com a super skin aqui da matadora de gados. Beleza. E ela vai ser aquela mulher toda empoderada, né, que vai usar esse carro esportivo aqui do Deus Raposa. Meu irmão, Deus Raposa? Que nome aleatório. Agora a gente vai puxar uma solo versus squad aqui com todas as novidades que eu recebi da Garena. Não esquece de deixar o like, tá? Estarei hoje voltando a jogar em alto nível. Estarei hoje utilizando a sense que me foi concebida quando eu atingi o nível mais alto. O nível mais alto de habilidade. Sim, Rafão na solo versus squad, isso não é um delírio. Ele está de volta pra mostrar que uma lenda nunca desaprende. What's up? Que merda, hein? Mano, eu ia cair, cair no lugar tudo errado. Por que que eu caí aqui, velho? O que que tem aqui? Vai ter uma pantufa velha aqui pra mim, mano. Vai ter tudo errado aqui, tudo errado. Beleza. MP5X. E trocação lá embaixo. Tá, é dois de squad. Eu posso vir de ratão aqui e tentar pegar alguma coisa. Nossa, tô vindo de boca, mano. Calma aí, calma aí. Vamos fazer estratégia. Scribe! Vou correr aqui na casa aérea e vou lutear alguma coisa, menor. Porque senão não vai dar tragédia. O negócio é a gente lutear meio de começo, assim, esperando a hora certa de vir atacar. Ver se consigo pegar a katana nova e também consigo pegar aquele carro novo que a Garena mandou pra nós. Aquela coisa bonita do futebol, Rafão. Eu gosto de ver o Rafão jogar. Sabe que quando o Rafão começa a pedalar com essa perna dele, sabe o que acontece? Começa a escorrer uma lágrima do meu olho. Que eu lembro de todo aquele pedalar, aquele jogar bonito do Rafão. Que é a filosofia do futebol, alegria. É bater com a perna, a bolha pra um lado e se sair comemorando. Né? Meu Deus, tem cara ali embaixo. Tô achando que é telador, hein? Deu-lhe aquela baixadinha. Estágio inicial está ativado. Agora eu tenho 82% dos meus poderes em mão. Primeiro percampe do Kinectal, conector legal, Rafão. Gostei de ver, Rafão. Tá jogando com personalidade. Tem gel! Tá jogando com cabeça erguida, Rafão. Meu Deus, vai vim cara à costa. Eis que vejo um inimigo. Eis que vejo dois. E agora, Rafão? Pra onde você vai correr? Não tem muito pra onde correr. Você vai fazer o seguinte, Rafão. Estratégia 164. Janessa o futebol, uma mulher guerreira. Uma mulher que tá sozinha, no aberto, com gel só. Uma mulher guerreira. Uma mulher que lutou pra criar cinco crianças em casa. Uma mulher que vai dar capa sabendo que em casa tem cinco barrigudinhos. precisando que ela traga a moedinha do jogo pra casa, tá? Uma mulher guerreira. Pô, o que que é isso aqui? É um bazucão, meu nó? O que que isso aqui faz? Eu não sabia que tinha um lançado bazu... Meu Deus, me matei. Eu sou burro. Caraca, meu nó. Eu não sabia que isso aqui tava na ranqueada, cara. Quanto tempo eu dormi? Quanto tempo a lenda ficou dormindo? No seu sono de... Cara, isso era bot, mano. Isso era bot. Isso era bot, chat. Isso era bot, mas não sei. Tem muito squad também. Olha, aquilo ali não é bot não, mano. Meu Deus, é um squad inteiro ali, chat. O clube do bolinha chegou, mano. Vem, então. Vem, seu lixo! Janete! Rottweiler Neles! Não! Vai, Janete! Que linda! Que linda, Janete, jogando! Eu gosto de você! É assim, Janete! Guerreira! Guerreira, Janete! Você é guerreira, mulher! Você é guerreira, mulher! Vai pra cima, Janete! Que linda! Guerreira! Você é guerreira! Você é uma palavra pra deduzir, Janete! Guerreira! Ele é guerreira! Guerreira, Janete! Meu Deus do céu, Janete! Corre daí, Janete! Pelo amor de Deus, Janete! Não morre aí, não, Janete! Pelo amor de Deus, Janete! Corre daí, Janete! Pelo amor de Deus! Janete, tem dois palhação do mal ali. É os palhaço da... Janete do céu. Janete do céu! Bora, Janete agora se uniu a gangue aqui dos ET, meu irmão. ET baiano... Olha o squad aleatório com alguém. ET baiano... Cara, eu não vou jogar Solo vs Squad agora, porque Solo vs Squad eu sou foco único. Pelo menos aqui, ó, meu squad vai tá junto. Eu não vou interagir com eles porque eu quero interagir com vocês, tá? Eu quero uma interação, eu e você. Tá legal? Vambora, Janete! Mulher guerreira, Janete! Janete criou cinco crianças numa kitnet. Janete, com 17 anos, já dirigiu uma hornet. Janete que abriu uma lanchonete dentro da kitnet pra cuidar de cinco crianças e entregava comida numa hornet. Toda essa vida de Janete pra chegar aqui ganhando uma Solo vs Squad. Uma Solo vs Squad pra ela? Não é nada. Comparado ao potencial que o Janete tem. Bora, ET! ET Bilu, é você? É o time dos ET, mano, esqueci que eles não sabem se comunicar em português, velho. ET! Telefonar! Vocês são os ET, meu irmão? É? A gang dos ET? É, a gente vem voando por aí. Ai, vocês ficam voando por aí, cara? Eu posso ser mais um ET do squad de vocês? Eu vou ser o ET Bilu daí, cara. Bora! Pode, vocês deixam? Eu vou ficar só no matagal daí esperando pra ruxar, tipo... Aí quando chegarem perto de mim eu vou falar assim... Só peço que... Só peço que busquem... Que busquem conhecimento! Ô, mano, eu tô lembrando o famoso do YouTube, só não sei qual não, mano. Não é o Rafão? Mano, eu acho que eu já tive isso. Sei lá, mano. ET Bilu, pesquisa lá, ET Bilu. Você quer participar mesmo da guilda? Eu quero, meu senso é um ET, mano. O que se chama ET Lândia? O nome da guilda é ET Lândia? É. Caraca, meu irmão. Eu tenho voz de locutor? É. Aquela voz gostosa, aquela voz que parece que tá vendendo botijão de gás. É verdade. Olha o botijão de gás, botijão de gás, freguesia. Botijão de gás saindo baratinho. É, vem aqui, Rafão. Vamos salvar ele. Bora, bora, bora. Salva o molecada. É muito quadrinho, muito quadrinho. Não, eu deitei um aqui. Vai, rapaz. Vai, na cava. Não mexe no ET não, meu irmão. ET Bilu, eu tô aqui. Os anete cegou. Caraca, meu irmão. O ET Pelo Paulista foi de vapo. Calma, eu vou salvar você. ET! Não vai, ET! É, mano. Sabe o que o ET foi fazer em São Paulo? Não, foi. Foi visitar o tio ET. O tio ET. Ai, caraca. Ai, caraca. Essa foi boa, cara. Essa foi boa. Essa foi boa. Aham. Essa foi boa. Você tem canal de YouTube? Essa foi boa. Não, tem canal de piadas. Canal de piadas. Vai, eu vou decidir dois ADM hoje. Tchau, chat. Ai, caragando. E aí? Caragando. Opa. E aí, Rafaão? Bora outra. Arme! Arme! Arme, lock! Ó. E aí, Rafaão? Depois dessa, bora outra. Tão tiro, tão tiro! Arme, eu tô sem arma. Caralho, ó. Tome, rapaz. Tome, rapaz. Tome! Aprenda a jogar. O homem é imparável. Ele é uma magma, uma besta enjaulada. Ah, não. Me diga. Desceram um pedaço de pão no moleque. Valeu, Rafaão. Calma, vou salvar geral. Vou salvar geral. Ninguém mexe no ZT, não, menor. Rafaão, me dá só conta de... Calma. Era piada, brincadeirinha só, pô. O que é isso? O cara já cai no paraquedas dando tiro de tudo que é tipo de arma, mano. Salva aí, ô Baião. Salva aí, robertura. Me salva, Baião. Valeu, Baião. Amanha te pago pro tempo. Vem ao seu lixão. Janete, Mulher Guerreira. Janete, Mulher Guerreira. O moleque não admite tomar tapa na cara de macho não! Essa moleque não admite tomar tapa na cara de macho não! Cara, esse cara já tomou 50 chicotadas da Janete Ah, tá um tiro! Tá um tiro! Tá um tiro! Tá um tiro! Tá um tiro, ET! Solveu, 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 solveu Solveu aqui! Tem um baiano, ele não me salvou porque ele ficou deitado na moita, cara! Tchau, tchau!